Salve rapaziada, bem-vindo a mais um videozão, mais uma vez a gente aqui no Tio Toyama e hoje, primeiro teste, primeiro rolê do nosso motor novo, 70mm do Bolo Louco vocês viram no último vídeo, montando, dando aquela ligada, bora pro videozão aí Então tá aqui ó, Tio Toyama hoje, meio de semana né 17 e 16, 5 e 16 da tarde Olha aí quem tá contando mentira ali ó Nego Vala tá aqui no painel dele, painel do M23 Esse aqui é atualizado Esse painel é Android Você tá louco rapaziada Então tá aqui o 70, vamos fazer os primeiros reajustes nele e vamos ver que bicho vai dar Aí rapaziada ó Combustível, coloca combustível na moto O Bolo ficou chique hein Lembrando que a gente tem um quadro novo, tem tudo novo pra montar, mas ainda não deu tempo Então Ué É nada, a vela já tá com B.O. mesmo Nem deu tempo de testar, lazarenta A moto deu um probleminha no cabeçote ali ó A gente já ia resolver esse problema, era só uma passadinha pra ver como que tá o motor Pra gente abrir, fazer uma revisão e acertar o bagulho da vela Mas não deu tempo nem de passar né neguinho Não deu tempo Ó, onde você arrumou essa manga aí? Lá em Oscar Bressan Meu Deus do céu, mas você tá aqui em Oriente? Manteiguinho Rapaziada, então só pra gente fazer esse teste, ver como tá o motor e depois desmontar Olha o que a gente fez ó A gente colocou uma bucha aqui Os caras vai fazer rosca ali agora no lugar E vai colocar a vela de volta Tem que usar essa vela aqui ó A vela fria, essa vela aqui ó Olha aqui O grau dela ó É grau 10 ó, CR10 Cê tá doido Agora é a hora É aqui mesmo Agora vai fechar as válvulas ali pra não cair os cavacos pra dentro Mas vamos passar graxa Pode passar neguinho Ó neguinho, vai usar a graxa azul? Da cor do bico do anu? O alinhamento neguinho agora, tem que ser perfeito Hã? Perfeito? É pra na hora que você for fazer a rosca já tá mais fácil Olha lá O bagulho é louco ó, ela tá aqui ó, na onde? No tio Toyama, ó E aqui nós traz a oficina junto com nós, ó Oi? Tá quase, já foi o pistão Fui o pistão neguinho, é bom já fazer uma cava já pra... É, pra não pegar nele Já era? Já Tá louco Olha como que você vai fazer pra tirar o ar, ó Olha lá, não tem compressor? Meio de desgueiro É, pra poder sair pra fora Meio de quê? Aí ó, entendeu? Ó, não tem compressor, mas tem o... O louco, mano Empurrou, empurrou? Empurrou mesmo Ah, mas não dá nada não Tem que rezar pra não ficar nada na válvula que ela abrir, entendeu? Ah não, mas duas puxadas de 250 por hora, ó... Sai fora Agora ela sai, agora vamos passar com o graxa, eu acho melhor Então vai Porque já não cai mais pra dentro, entendeu? Então marcha E aí, deu certo a roça, neguinho? A sorte ia embora Filé? Rapaziada, tudo isso... Pra gente poder testar a moto, depois vai abrir, fazer a revisão e fazer o trampo certo Que é o quê? Soldar e voltar o trampo bonitinho aí, ó Olha lá Já fez, graxa, tudo aqui, ó Olha quem salvou nós, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Forte G salvando mais uma vez Isso mesmo Cê tá doido Olha o zóio Olha o zóio Nossa, até combustível Já era? Tá, porra É isso mesmo? É Filé do boi Cadê a vela aí? A vela? Bicho, perdi, tava tacando no chão ali Ah, tava tacando no chão, papai Olha lá Quem não resolve? Que rapaz do céu Nossa, mano Filé? Estouro? Eu acho que vai ficar permanente Nunca vai mexer É permanente pra sempre Deu filé, neguinho? Aumentou até mais segurança Deu bom? Aí, rapaziada, tá filé Olha lá o trampo, ó Então é isso mesmo Filé, rapaziada É isso aí, então Segura aqui, vai dar mais trabalho pra tirar Por causa da outra Top, vamos agora Agora vai meter marcha Negubala vai ligar Vamos fazer um teste aqui com a câmera 360 Que a gente vai pra bololô Filmar 360 Mas pra filmar Tem que ficar no meio do bolo, né? Olha lá Ah, porra Negubala Negubala tá esquentando o motor, rapaziada Olha lá Vou botar um celular ali pra ver o... A velocidade Tá vazando combustível Tá vazando mesmo Tá vazando O negubala vindo subindo, rapaziada, ó Tá vindo ao contrário, ó Tá dando uma testada só Só, só esquentando o motor Só tá esquentando o motor, Clebão Só aquecendo a criança Ali só tá aquecendo o motor, só Rapaz, dá um estrago Ô, ele veio tirando a mão E você viu o jeito que o bagulho passou? Que misericórdia Caralho Ó, olha o que passa Ele saiu dali, rapaziada É, mano, a pista aqui tá meio... Tio Torrema tem que recapiar pra nós aqui Que o bagulho tá meio dando uma chacoalhada, hein, mano Você tá doida, mano Tá diferente, neguinho, o bagulho? Mano, o Rick, não dá Tipo, você tem que esperar Esticar bastante a terceira Pra poder tirar a mão daqui, ó É, é, é... Pra trocar de marcha, no caso, né? Você vem, tipo, primeira, né? Primeira, pá... Você bate segunda Deita Mano, deixa esticar bastante a segunda Pra matar o torque Porque se você tirar a mão Você vai ficar pra trás, hein? É Ô, mas como o bagulho tem Bastante cilindrada, bastante torque Acho que também não compensa Ficar deitando, tipo, muito de marcha Compensa sair bem sentadinho De primeira, segunda, terceira Deitar lá pra quarta só mesmo, né, neguinho? Mano, o bagulho tá diferente, velho É, né? O bagulho joga o C muito pra trás, mano Mano, deu pra sentir, mano O bagulho passa aqui igual uma bala, doido Você tem que ver a velocidade que passou aqui É, né? Rapaz, vamos ver No vídeo, será que vai pegar bem? Será? Ó, passando a moto? Passa, passa forte, ó Ninguém saiu dali Que puxou o que aqui? Seiscentos metros? Você puxou o que? Seiscentos metros, mais ou menos? É, não deu nem isso Tá brecando a moto, mano Podia ter sido metanol puro, né? Não trouxe, né? Depois nós não trouxemos, mano A sonda tá boa 78, o bagulho enrolado, mano É, tranquilo, né? Top, hein, rapaziada? É, agora é uma pista melhor também, né? Mas passa rápido o bagulho, mano Mano, se acelerar, acho que, mano Vem 215, 220 ali Acho que vai vir, mano Caralho Você sai desde lá porque Tem que sair lá, né? É, brecou bem lá em cima mesmo, mano Aí eu já vim Voltando e tal Ah, mas deu pra testar o motor pelo menos Então aqui mesmo é só rodovia agora Pô, metanol mesmo, puro Se vir, mano Ela já limpar Mano, acho que vem Mais 210 vem, mano Lembrando, rapaziada O neguinho tá falando 210 Só que a pista de teste aqui, ó Tem um quilômetro, tá? Ele sai lá daquelas árvores lá Um pouquinho pra trás lá, ó E termina aqui, ó Ele passa aqui, ó Então Vocês podem ver aqui Que não tem baixada Lógico que rende Dá a impressão de ser baixada Mas não é Aqui é uma reta Só que ela é uma reta Que ela ganha, né, mano? O neguinho puxou ali 600 metros, ó Bagulho tá correndo Um motorzão novo, hein Você tá doido, ó Puxar, mano Porque senão Você vai embora, Lô E se um cara leve? Mano, Rick Já tem que ser homem, né, fi? É Mas tem que ser macho pra segurar Senão tá morto, né? Rick, arranca demais da conta, Rick Tá vendo que bagulho tá empinando? Dá uma volta lá, Rick A plateia lá, ó A plateia Dá uma voltinha lá Se não desisticar tudo Mas pega Dá uma primeira, segunda Tipo, deita de segunda E puxa uma terceira Não, prefiro meu 4mm Não, não, vai lá que eu não vou dar uma volta Eu não vou não Mas você tem que ser sentado Você não vai ter a sensação É na hora que você deitar Na hora que você deitar com o bagulho Vai empurrar o C mesmo Puxar Misericórdia Deixa pra quem é piloto Deixa pra quem é piloto Eu já passo cagaço Quando vai pilotar a BM Imagina o bagulho daqui Que é cadeira Que é cadeira da época, Alequinha Você não queria uma moto Você não bololou aí, ó E o estralo do escape, né, Alequinha? Ô, bagulho estrala, hein, mano Assusta, mano Assusta, esse bagulho tá monstro, rapazé Agora passou E aí, plateia Suave na nave E aí, maluco E aí, maluco É, agora não é diminuir a porcentagem E o giro, neguinho? Como você acha que vai girando? Vai vir, mano Vai vir girando Vai vir, mano Buscamos de não trazer o metanóide, mano Não, mas já deu pra sentir o motor, mano Top, já deu pra dar umas puxadas, mano Acho que é melhor ir numa pista Pra dar top speed Muita pancada, mano Muita pancada Rapaz Se você chegar lá, agora lá Dá uma passadinha lá no dinamômetro, mano É, né? Ah, ainda compara os gráficos, mano Dá uma passadinha no dinamômetro Só vê o que que tem E depois perde A porcentagem interessante Tá, cara, vai dar uns 50 cavalos Tá, cara, vai dar uns 50 cavalos Tá, cara, que pelo menos Já tinha 42, ó gravão Hã? Já tinha 42 antes do curso? Então Ah, mano Falar pra você, viu, mano É que não acabou de regular, mãe, ó Vamos dar uma passadinha no dinamômetro Só pra não descobrir Rapaz, então é isso Eu vou fazer um vídeo depois Já deu pra andar, né? Vou fazer um vídeo só passando depois no dinamômetro Mostrar cavalaria Mas a gente não pode mostrar cavalaria Porque essa moto ainda não foi no Bolomão Não, ainda não Depois que daí ganhar Se ganhar Sou campeão Se ganhar Que o mais difícil é ir lá e ganhar Porque é pouco Que tem Que tem a bagagem gorda Pra ir fazer isso Que não é fácil, né, mano Não é só ter a moto É ter a moto Não quebrar Correr E pilotar E ganhar Não é fácil, não Então é isso, rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON